Música Quebrando três rastelas Nessa semana passada Terra pesada demais Ô Zé Paulo, e ela está pesada assim, pilô né Por causa da chuva Pilô né, chuva foi feita sábado na terra Era para estar aí com a chuva de sequinha né Ó, não deu três dias ainda né Já quebrando três rastelas semana passada E esse outro daqui está indo no mesmo ritmo Novinho também Rapaz Zé Paulo, o senhor vai plantar o que aqui hoje? Vou plantar alface, na verdade já estou plantando Já plantei ali três canteirão Cinco bandejas, entendeu? Aí vou plantar mais Vai mais uns três aqui Tem mais cinco bandejas Mais cinco bandejas, vai uns três canteiros Vai mais uns três, os canteiros são grandes né Esse canteiro aqui é maior do que o comum né Zé Paulo É, esse daqui eu não entendi não, mas Eu acho que dá uns Quarenta metros, quarenta e cinco É, quase cinquenta Eu acho que é exagero seu né Mas deve dar aqui uns trinta, trinta e cinco Dá mais de quarenta Aí ó Agora o roceiro sabe Eu não meço pelo outro E está cheio de água mesmo Eu cheguei aqui na roça hoje Está aqui o que eu quero mostrar para vocês A plantaçãozinha de quiabo aqui ó Já está dando Olha o tamanho dele aqui já ó Crescendo Plantação de quiabo aqui É novidade para nós hein Os meninos podem não ser mais para mim né Difícil você ver ó Plantaram bastante né Quando estava pequenininho Falei que nós ia acompanhar O crescimento dele ó E já tem quiabo Para colher aqui hein Aqui ó Deixa eu tentar Ajeitar a câmera aqui ó Aqui ó Olha aí ó Ô que beleza hein Já tem quiabo para colher Vou saber ali do Ronaldo Se já estão colhendo esse quiabo aqui Aqui ó Esse é um pezão De quiabo E vou falar para vocês Vai colher Muito tempo aqui hein Quero aproveitar e mandar um abraço Para o Aguinaldo lá de Minas Gerais Que me mostrou A plantação de quiabo dele E olha o tamanho dos pés Como é que tá Darcy? Boa tarde Nardinho Uai o que que você tá fazendo aí amigo? Tô aqui ponhando uns quiabinhos aqui E é sem agrotóxico É uma coisa que Deus abençoa nossa mente Pode ir na mesa da mulher grávida Das crianças É um alimento que não tem mentira De nós dizer que Bateu uma agrotóxico Que mentiu não Aqui é a pureza mesmo de Deus A responsabilidade que nós temos E tá produzindo muita árvore Tá com coisa que bateu nela Os empreimentos tudo que precisa Mas aqui é os olhos de Deus E é o puro esteiro Que é a própria terra E é um alimento Que a pessoa pode alimentar sem medo Passou uma água Pode fazer suco Pode ingirir Sem preocupação nenhuma Que em vez de fazer mal Vai fazer muito bem Isso aí eu dou a minha palavra E eu tenho certeza Que é com Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Que a gente tem a responsabilidade De estar levando isso aqui Para a mesa do pessoal Boa tarde E a horta Além dos quiabos Ela está bem bonita Não é só ainda No geral A primeira qualidade A primeira qualidade em geral A horta está supipa Está uma das melhores que tem No modo de produzir em cima da terra E essa nossa está graças a Deus Então está bom Alô Ronaldo Está bonito o quiabo ali Está Opa Queria saber Já estão colhendo Já Olha Tirou mesmo Eu vi que tem uns grandes ali No ponto Para colher Ronaldo É Porque o quiabo Não pode deixar passar Não pode Ali já está no tamanho padrão Certinho Olha aí Olha aqui Está certo Parabéns aí Ronaldo Pelo plantio do quiabo Adorei Plantaram na muda Na semente Olha aí Maravilha Olha ele aí Já está aqui Zé Paulo Já estamos por aqui Já O tempinho que eu Gravei outra coisa ali Já terminou de plantar as bandejas Já E já estou passando um veneno aqui Para dar uma combatida no mato Ah é E o que você está jogando aí Zé Paulo É Regrone e Fluminzinho junto Regrone e Fluminzinho E por que você está jogando Sendo que você vai tombar terra Zé Paulo É então Para dar uma 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 atingida no mato Porque se não Depois ele pega muito fácil Mas com esse tempo de chuva Ah tá Mesmo passando um tobato Ainda fica uns pés Ah então é tipo Uma prevenção que você está fazendo É para Porque se não Ele vai pegar muito fácil Esse mato aqui Grande aqui Olha aí Que beleza Aí vou passar ali também Quer dizer Vou passando aí Ah tá Aqui você vai tombar Tudo esse teco Todo aqui Vou tombar Despedação completa aqui Aí ó Despedaço tudinho Vai plantar o que aqui Já tem em mente aí É Estou aí nas dúvidas aí Ah é Entre alface Tá certo Deixa eu mostrar para o pessoal ali Como ficou sua plantação lá Zé Paulo Bom trabalho aí Tamo junto Aqui ó Esse canteirinho que ele estava rastelando Rastelou bem Terminou já de plantar Ó Alfacinha Crespa Coisa bonita né Isso aqui ó Nessa época do ano Pode dar aí Trinta dias Já vai estar Colhendo esse alface aqui E se Deus quiser Ela vai estar Acompanhando Essa colheita Também Nesse espaço aqui Nesse espaço aqui da roça dos meninos Nós temos a couve-manteiga Aqui ó Essa couve-manteiga É a que eu mando muda para vocês Está vendo Tira o muda aqui das roças Do Rogério Do Pampan Dos meninos aqui ó Manda uma muda dessa para você Você vai lá Chega na sua casa Ela vai chegar meio Desgastada né Na verdade Vai chegar bem Abatida Você mete ela num copinho d'água Ela vai Ficar firme Tira ela Vem aqui ó Planta na terra Assim ó Desse jeitinho Deixou Com Quarenta dias Ela vai estar Grandinha já Vai dar uns brotinhos Desse aqui ó Igual tem nessas outras aqui ó Você vai ter Vai desbrotar Anca muda Vai ter uma qualidade de couve Diferente aí Para você oferecer Para os seus clientes Certo Gostou Na descrição Tem o nosso contato Chama lá Que eu mando Para qualquer lugar do Brasil Via Sedex Ela não tem jeito Tem que ser via Sedex Porque Tem que chegar rápido Quanto antes Melhor E menos Debilitada ela chega Tá certo Aí ó Aqui na frente Tem um canteiro dos meninos Provavelmente Plantou Ou coentro Ou salsa E cobriu Com pó de serra Tá vendo Por conta da chuva Joga Faz as covinhas Planta Ao invés de cobrir com terra Você cobre com pó de serra Aí ó Segura Um pouquinho a água Porque nessa época do ano Aqui Tem muita chuva E na nossa região Chove Que é uma beleza É meio brejão Qualquer Chuvinha forte Que dá Já fica Meio encharcado De água Eu aqui Já com a bolsinha Nas costas Aqui Pronto Pra ir embora Vou passar no correio Vou despachar Duas encomendas Hoje Uma O Cláudio Se eu não me engano É do Mato Grosso E a outra O Valmar Que é lá da Bahia Entregar pra eles E daqui Direto pro correio E tamo junto Te convido a seguir Nossas redes sociais Arroba o Agronostro Tamo no Instagram Tamo no Facebook Tamo no Twitter Tamo por aqui Na roça O tempo não está Muito bonito não Mas hoje já fez sol Já choveu Agora está nublado Mas Tamo por aqui E aí Plantaçãozinha De couve-manteiga Aqui no fundo Da roça Já quase nas casas Aqui E olha o tanto Bastante né A roça é bonita Onde eu estava Lá no fundo Onde o Ronaldo Está Valeu gente Valeu gente A roça é bonita